Música No ar mais uma edição do programa Vera Toledo junto a TVBV Band Santa Catarina. Nesta edição nós vamos cuidar da nossa saúde. Vamos receber a visita do doutor Orly Pedroso. Ele é médico, atua na área de gastroenterologia. E vamos falar hoje sobre o nosso aparelho digestivo. Está tendo algum problema de azia, má digestão, mal-estar, inchaço? Gente, vamos tirar diversas dúvidas hoje aqui no programa. Ainda nesta edição o quadro Condomínio Descomplicado conversa com síndicos, zeladores, moradores e também prestadores de serviço. Através da ASDESC, que é a Associação dos Síndicos do Estado de Santa Catarina, nós vamos ter diversas informações preciosas. Mas antes de mais nada, a nossa leitura bíblica está nos aguardando. É a palavra do Senhor que vem para preencher a nossa alma, alimentar a nossa alma, nosso espírito. A palavra de hoje está no livro de Deuteronômio 31, no versículo 8, que diz Essa é a palavra do Senhor para você. Muitas vezes a gente tem que tomar atitudes, postura, utilizar da autoridade que Deus já nos deu, até mesmo em casa por algumas questões, outras questões ligadas a filhos. Gente, é a gente que coordena, são os pais. E quando Deus está conosco, às vezes mesmo uma mudança, uma necessidade de mudança em algum sentido, é importante e necessário. Ao que o Senhor te diz, não temas. Nesta edição do programa, antes de mais nada, nós vamos acompanhar o quadro Inspire-se. Sim, quem está inspirada hoje é a doutora Regina Vairis. Ela quer falar sobre saúde, bem-estar e, claro, beleza. Vamos acompanhar? Oi, Vera! Muito obrigada. Olá, telespectador. É um prazer estar com você novamente em mais um Inspire-se. E hoje, diretamente da minha clínica, a Renove Beauty, aqui em Balneário Camboriú. E hoje eu quero falar com você sobre algo que parece inofensivo. Tomar aquela tacinha de vinho toda noite, tomar drink todo final de semana com as amigas. Será que isso é realmente inofensivo? Hoje é sobre as bebidas alcoólicas e o emagrecimento que nós vamos conversar aqui no Inspire-se. Bebida alcoólica e emagrecimento ou a busca por um corpo mais definido são coisas que realmente não combinam. Quem quer ter um corpo mais definido ou emagrecer precisa deixar de lado por um tempo as bebidas alcoólicas. Todo final de semana, todos os dias, não combina. Bebida alcoólica tem muitas calorias e são calorias vazias. Não possuem nutrientes que vão nutrir os nossos músculos, o nosso sangue, os nossos tecidos. E ainda por cima, a gente acaba armazenando energia e engordando com a bebida alcoólica. Além disso, quando a gente vai tomar uma caipirinha ou uma cervejinha no final de semana, quase sempre ela vem acompanhada de um petisco. E isso ajuda ainda mais nesse armazenamento de energia e de gordura. Outra coisa que muita gente não sabe, mas o álcool dentro do nosso organismo é transformado em açúcar. Sim, então faz a gente engordar muito mais. Também causa sobrecarga em alguns órgãos. Fígado, estômago, enfim. Então até para quem não está querendo emagrecer, o álcool todo dia não é algo interessante. Além de tudo isso, o álcool também tem um efeito tóxico no nosso organismo. Então ele faz com que o nosso intestino não consiga absorver algumas vitaminas da maneira que ele absorve normalmente. Então começa a ter uma baixa na absorção de vitamina B12, de tiamina, de ácido fólico. São substâncias necessárias para a nossa vida saudável. Além disso, o álcool também ativa um hormônio que tem ação diurética. Então quando a gente toma um pouquinho mais de cerveja, de vinho, a gente acaba indo mais ao banheiro. E quando a gente urina mais, a gente elimina mais cálcio e magnésio. São duas substâncias totalmente necessárias para a vida saudável das nossas células. Então perder muito cálcio, muito magnésio de forma mais descontrolada todos os dias, também não é algo saudável no nosso dia a dia. Então o álcool, ele é o vilão da boa forma? De certo modo, sim. Quando a gente ingere mais bebida alcoólica, a gente acaba tendo mais açúcar no nosso organismo. Então a gente acaba armazenando mais energia. Isso contribui para nós engordarmos. Então até as pessoas que fazem atividade física, mas fazem dieta, acabam se prejudicando, se acabam bebendo demais ou bebendo todos os dias. E quem é sedentário sente isso muito mais. Mas a vida é o equilíbrio. Então sempre que você for, tenha aquele momento prazeroso de tomar um vinho com as amigas. Lembre-se de tomar água junto, até para não sobrecarregar o seu organismo. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E lembre-se sempre, você é o seu maior bem, tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem. Vera, é com você! E é assim, cuidando da saúde e do bem-estar, que nós iniciamos o nosso programa. Lembrando que muito mais você confere no próximo quadro. Segura aí, a gente volta em status. Que tal a saída? Saem Mineirinho hoje pra você? Gente, o Felipe veio visitar a gente. Tem um recadinho especial. Aliás, são diversas opções, né Felipe? Fala pessoal, tudo certo? Saem Mineirinho, diversos sabores. Com banana, com morango, com guaraná, um natural. Algumas opções de sorvete também. E vem nessa embalagem prática. Sim, sim. A gente criou um modelo de embalagem pronto pro consumo. Com leite em pó, com a colherzinha dentro já. É aquela refeição rápida. E muito saborosa. Aliás, começa por aí. Ajuda a dar energia. Ajuda, opa, no verãozão. É, vale super a pena. Tanto na praia, quanto em casa, em qualquer momento. Açaí Mineirinho pra você. A produção é feita aqui no estado de Santa Catarina. Sim, em São José. São José. É, distribuído praticamente para todo o estado. Todo o estado. Não só Santa Catarina, mas Paraná e Rio Grande do Sul também. E quem quiser pode acessar através do? Do nosso Instagram, açaí Mineirinho Oficial. Ali você pode entrar em contato, falar eu quero açaí Mineirinho na minha casa, na minha cidade, no meu estabelecimento comercial. Porque você também vende. Sim, sim. Nosso público hoje, a maior parte é o estabelecimento que revende. Muito bem. Eu só tô passando por aqui pra refrescar você nessa temporada de verão com a participação do meu amigo Felipe. Açaí Mineirinho tem tudo a ver com a gente. Sobre vendas, nós estamos aprendendo e muito com a nossa amiga Cleide Cons. Ela que é administradora e especialista em vendas, tem um projeto incrível, o programa 4.0. E é ela que traz dicas preciosas nesta edição. Vamos aprender muito mais. É com você, Cleide. 2024 já começou e com ele vem todas as nossas metas, vem os nossos sonhos. Assim como o último programa que conversamos, falamos sobre metas. Hoje eu quero trazer pra você formas de como você pode conquistar ainda mais e ser um vendedor, uma vendedora desejável. A partir de hoje, o Vendas 4.0, a cada programa, vai trazer pra você uma dica prática. E a dica hoje é como se tornar um vendedor, uma vendedora desejável em qualquer que seja a conversa. Você já experimentou a todo momento ter um leve sorriso no seu rosto ao falar, ao vender, ao apresentar, ao fechar, ao negociar com o seu cliente? A partir de hoje, até mesmo lá no WhatsApp, quando você mandar um áudio para o seu cliente, você vai mandar sempre sorrindo. Por quê? Porque isso vai trazer uma conexão com o seu cliente, onde você realmente está disposto a ajudá-lo, a servi-lo. E isso com muita alegria e com muita satisfação. A partir de hoje, 2024, nós vamos começar o nosso ano sempre ao falar sorrindo. Eu tenho certeza e convicção que isso vai mudar as suas vendas e o seu resultado, transformando isso de forma extraordinária. Um abraço enorme e até a próxima quinta. Vera, é com você! Eu estou tendo a grata satisfação de receber aqui no programa hoje, meu amigo médico, o doutor Orly Pedroso. Seja bem-vindo ao programa, doutor. Muito obrigado, muito grato. Ele é gastroenterologista, também tem especialidade em medicina aeroespacial. É muito chique. E também outras especialidades, na verdade, uma vida na medicina. É, 50 anos. Simples assim, 50 aninhos. Gente, um tratamento incrível, um cuidado com a nossa saúde poderosa e é do jeitinho que a gente gosta. E assim, muitas pessoas, não só lá em casa, mas assim, conhecidos, reclamando de azia, mal-estar, pós as refeições, inchaço, realmente má digestão. Eu falei, eu já sei com quem que a gente tem que conversar no programa. É com o doutor Orly Pedroso. Doutor, conta pra gente. O que vem acontecendo em consultório, ou na verdade, sempre foi assim? Exato, Vera. Os problemas digestivos são relatados pela história da humanidade, há milênios. E houve realmente uma grande evolução daquela época antiga para agora, nos últimos 50 anos, o qual eu presenciei. Uma evolução muito grande, quer seja na parte diagnóstica, através da endoscopia, a parte terapêutica, porque antigamente, e isso vale até hoje, né? Quando se tem uma dor de estômago, uma azia, um mal-estar na digestão mais demorada, esses são sinais, sintomas de alerta para que a pessoa procure um diagnóstico, um tratamento. Algo está errado com o seu tubo digestivo. E antigamente, então, lá no início, quando eu me formei, quando se tinha dor de estômago, a primeira coisa que vinha à mente do médico, do clínico, do gastro, era que tinha uma úlcera. Isso era tão comum, na época, que os cirurgiões gastroenterológicos operavam diariamente úlceras, e o método também foi evoluindo em termos da cirurgia para a úlcera. Chegou-se a um ponto que também esse método observou-se que tinha muita intercorrência, muitos efeitos colaterais, coisas indesejadas. Certo. Hoje, a úlcera quase, a porcentagem para quem necessita de cirurgia é mínima. Maravilha. Um avanço. Foi realmente um grande avanço na terapêutica, no tratamento. E, paralelamente a isso, lá pelos idos de 1970, 80, ocorreram descobertas no sentido de provar ou caracterizar melhor o porquê que o estômago inflama. E foi quando se descobriu uma bactéria que habita o estômago de, aqui no Brasil, de 80 até 90%, dependendo da região, que é o Helicobacter pylori. Essa bactéria, que ela usa o nosso estômago como sua casinha, sua residência, ela causa na parede do estômago, que tem um revestimento mucoso que protege, uma inflamação. E isso desencadeia, dá início ao processo de gastrite, muitas vezes de úlcera, e finalmente de câncer de estômago, que é uma doença muito grave. Alimentos, eles contam o tipo de alimento, ele conta para essa azia, para essa má digestão? Nós tivemos um decréscimo, quer dizer, um prejuízo muito grande nos hábitos. As pessoas estão comendo coisas totalmente negativas para o tubo digestivo e não se atentam, não percebem que esse, muitas vezes, é o problema. Que se houvesse mudanças simples de hábito alimentar... Pode melhorar bastante. Comer, ver o que é menos irritante, com menos condimentos, com menos... Se perceber, né? Perceber. Já não precisaria do nosso serviço. Muito bem. Já se cuidaria melhor. Um pouco mais, já não teria... A medicina preventiva é a base de todas, né? Melhor prevenir do que remediagens e os antigos. Agora, prepare-se, é gostoso de conversar. Muito bom o atendimento, a medicina da gastroenterologia. Na verdade, o médico, quando a gente chega na frente do médico desse segmento, esse que tem conhecimento, que estuda, que quer realmente melhor, pode ter certeza que ele vai fazer muitas perguntas. Como é que é seu dia a dia? Como é que você dorme? Como é que você levanta? Como é que você come? E isso conta, gente. Então, assim, existem exames que devem ser feitos. E, principalmente, não podemos deixar como, ah, é só mais um mal-estar. Ah, é só mais uma... É só mais uma azia, já estou acostumado. É só mais uma dor de cabeça. Não deve, né, doutor? Porque o início do problema maior começa por esses sintomas mais simples. Certo. Uma azia, uma dorzinha de estômago. Ali está o início da formação de uma gastrite, até de uma úlcera e até de câncer. Não há necessidade, para descobrir a bactéria, de fazer endoscopia. Não precisa. Se faz endoscopia, hoje já, isso também evoluiu. Antigamente era só com endoscopia no início. Tinha que fazer uma biópsia, tirar um fragmento, ver se tinha bactéria ou não. Hoje já existem testes sanguíneo, que se faz um exame de sangue, sabe se tem ou não a bactéria. Excelente. Toma antibiótico, toma remédio, medicamento. Faz o tratamento. Faz o tratamento e... Pronto. Cuida-se em seguida com as medidas complementares de alimentação, estabilização emocional. É um conjunto da obra que faz o bem-estar das pessoas. Maravilha. Gente, doutor Olí Pedroso, participando do programa da Vera. A gente estava conversando ali, Vera, na nossa última foto, acho que você estava grávida. Falei, gente, minha filha está com 22 anos. Só tem 22 anos a nossa última fotografia. A gente já garantiu hoje, já tiramos uma aqui. Prazer recebê-la no programa sempre. Obrigada por essas informações. Muito útil. A sua disposição e a de todos. É isso, doutor. Gente, nós vamos agora direto ao intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais aqui no programa Vera Toledo. Em busca de soluções financeiras confiáveis e eficientes, o Cicobi Credipom é a cooperativa dos militares. Com as melhores soluções financeiras para os condomínios de Santa Catarina. Venha para o Cicobi Credipom. Credipom.com.br Relacionamentos, a base de network, empreendedorismo, negócios, nós temos agora com o Clube M na TV. É com você, Thiago Machado. É isso aí, Vera. E hoje estamos aqui com o doutor Júnior Silva, ele que é PHD em odontologia restauradora. É um prazer ter você aqui no Clube M na TV, que irá compartilhar a sua história, a importância da odontologia na nossa vida como empresários também. É um prazer ter você aqui. É um prazer é meu estar aqui com vocês, no programa da Vera Toledo e no Clube M na TV. Muito bacana. Compartilha conosco, então, com nossos telespectadores. Qual é a sua especialidade hoje em dia? Bom, eu tenho doutorado em odontologia restauradora, eu sou mestre especialista e doutor pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e também pela Universidade Ludwig Maximilians, Universitê da Alemanha. E odontologia restauradora. A minha prática hoje é transformar sorrisos, eu pratico odontologia bem inclusiva, né? Eu trato desde a prevenção até a grandes reabilitações. Um dos meus diferenciais é o tratamento com lentes de contato dental, facetas de porcelana, que não requerem um desgaste tradicional dos dentes. E eu trato os pacientes considerando aspectos mecânicos, biológicos, tratando doenças e prevenindo, por exemplo, o bruxismo, que inclusive pode ser sim tratado por meio desse tipo de restauração, as lentes de contato sem desgaste tradicional. Muito bacana. E eu vou compartilhar com os nossos telespectadores que eu sou um paciente do doutor e realmente o trabalho dele é minucioso. Realmente é algo muito artesanal, feito com muito cuidado. Nós estamos no meio do meu tratamento, né? Então eu queria você compartilhasse conosco qual a importância que você vê no sorriso para nós, empresários, empreendedores, que estamos nesse meio, né? Que diariamente somos, querendo ou não, avaliados por outras pessoas. É, Tiago, o ser humano ele leva no máximo 7 segundos para criar a primeira impressão sobre outra pessoa. Então imagina o que o seu sorriso pode dizer para você, se é positivo ou negativo, né? Então nós somos seres sociais, nós precisamos estar representando algo. Um belo sorriso traz confiança, credibilidade, isso é muito importante para os negócios e para as relações interpessoais. E além disso, um sorriso saudável, né? Que nem sempre é um sorriso só bonito. Legal, bacana. E compartilhe conosco também qual é o diferencial seu, hoje em dia, em relação a outros profissionais, outras clínicas, né? E também aonde você atua. Sim. Eu trabalho aqui em Bonaero Camboriú, na Praia Brava, Itajaí, quer dizer, no Ribeira Business Mall. O meu diferencial, o que eu vejo nesses 20 anos de história como cientista formado e com toda a minha formação acadêmica, eu sou professor e palestrante internacional também, pesquisador, sou autor de, co-autor de nove livros e alguns artigos científicos, é que eu criei um método, que na verdade não é uma criação espontânea, né? É igual um escritor, ele pega as palavras, ou seja, as informações estão ali e forma um livro único. Eu criei um método único. E esse método é baseado em diagnóstico. Falta muito diagnóstico. As pessoas estão muito imediatistas, querendo somente um sorriso bonito, e o dentista vai lá, vai na onda desse paciente e quer fazer muito rápido, por exemplo, lentes de contato em três dias. Isso não existe. É importante fazer o como eu fiz contigo. Eu entreguei um exame clínico e um laudo de cinco páginas pro Thiago com todo o diagnóstico sobre terreno biológico, o risco de doença cárdia, doença periodontal, desgaste dental mecânico, químico, que é uma expertise também. O desgaste dental tem a ver com bruxismo, com perda dental, também com eventos de refluxo gastroestofático, que faz a gente perder os dentes por corrosão dental. Enfim, todo esse risco dessas doenças é avaliado e eu trato essas doenças com a medida correta. Então, pra cada dente tem uma solução. Isso é importante, o clínico ter essa noção, o paciente ter a confiança, por exemplo, no meu trabalho, que eu vou escolher o melhor pra ele. Então, onde é possível, quando é possível, eu consigo, por exemplo, tratar lesões de bruxismo severas sem desgastar os dentes. Tratando a mordida, levantando a mordida, porque a paciente perdeu, e reconstituindo tudo aquilo que ela perdeu, que os dentes estão pequenos, com facetas de porcelana não invasivas, também sem usar moldeira, tudo digital, que é a parte do meu doutorado na Alemanha. E trazer saúde, porque as lentes de contato, sim, podem ser indicadas para os pacientes com bruxismo, e elas devolvem movimentos mandibulares, e no final, o paciente tem o que ele mais deseja, que é uma estética vibrante e bonita. Muito bacana, a gente vê que tem muito estudo, né, por trás dos resultados que você entrega. Qual a importância, né, você também faz parte do Clube Em Brasil, e fazer parte de grupos como o nosso? Eu entrei no Clube Em M, e para mim era um desejo, né, e você me chamou, eu fiquei muito feliz. É muito importante o networking, não só para você conectar empresários, mas também a gente achar o paciente, e é importante a gente sair dessa posição de entre-astros de superioridade, de estar só esperando o paciente, e você ir atrás e conectar com as pessoas, e isso faz toda a roda girar. Bacana, muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Vera Toledo é com você, não esqueça, toda quinta-feira, às 13 horas, Clube Em na TV, aqui na Band, para toda Santa Catarina. Através da ASDESC, que é a Associação dos Síndicos do Estado de Santa Catarina, nós temos o quadro Condomínio Descomplicado, e as dicas são especiais para todos nós. Vamos acompanhar? Estamos hoje com Renata, psicóloga sócio-institucional, acertei? Sim. E aí, síndica, ela veio conversar com a gente sobre a saúde emocional dos síndicos. Hoje em dia, no cenário pós-pandêmico que a gente tem, qual que é a importância? Por que isso é um foco hoje em dia para ser tratado? Hoje, um dos assuntos que é muito negligenciado é o assunto da saúde emocional coletiva. Não só nos condomínios e não só do síndico, como pessoa, como trabalhador brasileiro, mas de todas as outras instituições. A diferença, é bom ressaltar que a diferença de um psicólogo clínico e de um psicólogo sócio-institucional é nenhuma. Os dois têm que ter uma escuta muito atenta, o psicólogo clínico tem uma escuta direcionada para uma única pessoa. O psicólogo sócio-institucional, ele escuta as instituições. E qualquer local que tenha de uma pessoa para cima é uma instituição. O casamento, a escola, e todos esses lugares são negligenciados como escuta, escuta emocional. E o condomínio, ele tem sido um local de muitos atritos. Muitos atritos. Esses atritos geralmente acabam sob a responsabilidade do síndico. As pessoas não conseguem se policiar em relação a quem direcionar a fala. E o síndico acaba como alvo. E nesses momentos, o síndico precisa entender que não é ele que tem que ser responsabilizado. Ele tem que ouvir e direcionar a fala da pessoa. E o que ocorre é que o adoecimento do síndico adoece também o local. E pelo grande boom de condomínios do momento, esses locais estão cada vez mais adoecidos. Você vai para uma caixa pequena, onde todo o teu futuro ou o teu sonho foi injetado no momento de compra, de adquirir aquele imóvel, e você acredita que quem dá conta daquilo com você é o síndico. Não há uma compreensão de que a área privada é sua e a área comum e externa é responsabilidade de um administrador. O síndico não está sendo colocado como um administrador. Ele está sendo colocado como parte do todo. E ele adoece num todo também, emocionalmente falando. Entendi. E qual que é a importância, ou se é essa a importância, de o síndico entender justamente isso? Onde começa e onde termina as responsabilidades dele, para ele, por vezes, não invadir a responsabilidade de outros e aí adotar, e aí criar uma expectativa e, ao mesmo tempo, entender e falar de uma forma tranquila que não. Esse assunto pode ser tratado de outra forma, mas não é minha responsabilidade. Eu considero uma das perguntas mais importantes, porque não seria só para o síndico também. Seria para qualquer brasileiro. O brasileiro, ele é muito afetivo. Então, quando ele está no trabalho, ele envolve afeto no trabalho. Ele traz afetos desnecessários para o trabalho. O síndico também. A partir do momento que o síndico consegue direcionar o afeto para o local correto, ele consegue vetar uma maneira tóxica de as pessoas acessarem ele. Por exemplo, não importa qual a tua área de trabalho. Nós estamos falando de síndicos, mas você pode falar de qualquer outro trabalhador brasileiro. Quando você bate o cartão para o seu trabalho, quando você entra na instituição e empresa, ali naquele local não é necessário raiva, não é necessário amor, não é necessário felicidade, não é necessário nada disso. Porque ali é um local onde você vai dar o seu profissional, o seu conhecimento técnico, a sua operação. E isso não é para que você tenha retorno afetivo. É para que você tenha retorno financeiro e consiga, fora dali, gerenciar os seus afetos. Então, os afetos são para quem? Para quem você tem no seu primeiro círculo, que é a família. Então, o amor é para os filhos, é para os pais, é para as pessoas que são da tua primeira linha afetiva. No trabalho isso não cabe. Quando o síndico vai para uma assembleia, para um condomínio, para uma administradora, para qualquer lugar, e envolve nesse lugar afeto, ele já está adoecido. Um morador, quando vem conversar com você, ele vem com todo afeto que ele tem, porque ele não tem a contenção desse afeto. Às vezes ele não tem nem conhecimento que ele está emocionalmente adoecido. Então, se o síndico faz esse policiamento, esse autogerenciamento, ele consegue conter o afeto dele e ainda curar o local que ele está. Ele pode, de uma maneira orientadora, dizer, esse afeto não cabe aqui, vou te explicar o que é área comum e área privada. Maravilhoso. Isso deve ser especialmente difícil para fazer em condomínios com síndicos moradores. Pela minha experiência, não. Eu sou uma síndica profissional moradora. e o nosso local é muito bom. Nós temos grupos de beat tennis, de futebol, e todos os grupos que conseguem gerenciar afeto dentro do lar e na área comum, e também nas interações. Então, é realmente uma questão de postura muito pessoal de síndico para síndico. De autoconhecimento. Posso dizer que o autoconhecimento, tanto das pessoas quanto do síndico, é crucial para que se tenha um local bom de conviver, principalmente condomínios. Você é maravilhosa. Obrigada. Eu sou a Luísa, coordenadora do Jornal dos Condomínios. Essa é a Renata, psicóloga. Sócio-institucional. Sócio-institucional. Ou social. Ou social. Nós voltamos semana que vem. Muito obrigada. Participe da Asdesc, Associação de Síndicos de Santa Catarina. E assim a gente encerra o nosso programa nesta edição. Lembrando que o programa Vera Toledo você pode e deve acompanhar também no nosso canal do YouTube. Vera Toledo. Confere lá. O programa volta na próxima quinta-feira a partir das 13 horas aqui na TV BV Band Santa Catarina. Obrigada pela audiência. Fica com Deus. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho